E aí galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas para adolescentes altos. Esse vídeo foi me pedido por adolescentes, mas independente da sua idade, essas dicas se encaixam para você também, beleza? E aí a primeira coisa a se fazer é entender a questão da tua altura, se você é alto por inteiro, né, proporcional, ou se é uma parte específica, de repente você tem a perna comprida, mas o seu tronco não é tão comprido, ou o seu tronco que é mais comprido e sua perna não é tão comprida. E aí isso você pode fazer ficando de frente para o espelho e se observando, ou por uma foto, é fácil de entender isso. E aí o porquê que isso é importante? Porque eu vou dar algumas dicas aqui para harmonizar o seu visual, o seu look, para você não parecer tão alto ou não parecer tão desproporcional, dependendo se você for desproporcional aí na questão do tamanho da perna, do comprimento da perna no caso. Então bora lá para a primeira dica, mas antes disso, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, curte o vídeo que isso me ajuda demais, beleza? E não esquece de deixar o seu comentário aqui no final dizendo o que você achou dele. Primeira dica, contraste alto entre as peças do seu look. E aí como você pode fazer isso? É a parte de cima e a parte de baixo do seu look você usar com cores diferentes e contrastantes. De repente, a camisa ou a camiseta, enfim, a parte de cima uma cor escura e a parte de baixo, a calça, a bermuda, você já coloca uma cor mais clara. E aí esses blocos que vão criando aí no seu look, isso dá a impressão de que você não é tão alto e aí harmoniza um pouco mais, dependendo da sua altura, vai dar uma harmonizada. Outra peça que dá para usar nesse mesmo esquema que eu estou falando aqui, nessa mesma dica, são os sapatos e os tênis, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Essa primeira dica, o que é importante frisar é isso, é o contraste entre a parte de cima e a parte de baixo do seu look. Segunda dica, volume nos ombros. Essa dica não vai fazer você parecer mais baixo ou disfarçar a sua altura. O que essa dica vai fazer é te dar um pouco mais de porte, porque às vezes acontece do cara ser magro e ele ser alto e aí, cara, ele fica, sabe, parece que ele está esticado e não tem porte. A partir do momento que você usa algum artifício nas suas roupas para fazer o seu ombro ficar mais largo, e aí a sua silhueta já fica, sabe, um triângulo invertido, te dá um pouco mais de porte, e aí você não fica parecendo, sabe, aquele cara alto, meio vara, sabe, que parece que esticou e aí ficou, não tem porte, beleza? Então essa é a dica de você colocar volume nos ombros. E aí, na prática, como que você faz isso? Pode ser com uma jaqueta, colocar uma jaqueta, sabe, que ela seja uma jaqueta que tenha essa costura aqui armada. O lance é você procurar na hora que você for comprar, jaqueta, gente, pode ser de jeans, pode ser sarja, enfim, dependente de qual seja o material. O lance é você dar uma olhada e ver se ela tem, sabe, uma estrutura no ombro. Se você coloca aí, fica armado, seu ombro fica parecendo quadrado. Aí está valendo esse tipo de peça aí, beleza? Lembrando que essa dica aqui não vai fazer você parecer mais baixo, mas vai te dar porte. E aí quando você chegar, não vai parecer tipo um cara esticado, vai parecer um cara alto, mas que tem porte. Terceira dica, a calça cargo. A calça cargo são essas calças que tem esses bolsos nas laterais. E aí, essa calça, ela é boa pra, se você é alto, né, proporcional, se você é alto porque você tem as pernas mais compridas que o seu tronco, essa calça, ela vai te ajudar, porque esses bolsos, eles vão fazer, sabe, linhas ali no seu look, visualmente, vão ser linhas, sabe, são detalhes que tem na sua calça. E qualquer coisa que dá linha, faz detalhe, isso dá visual, preenche, sabe, preenche o visual. Então preenche o look e aí dá a sensação de que você não é tão alto. E aí entra a nossa quarta dica, que é espalhar a atenção pelo seu corpo. A ideia é, quando a pessoa olha pra você, ela tenha mais informações, além da sua altura, pra ela perceber. E aí você pode fazer isso de várias formas. Um tênis de cano alto, lembrando que o tênis tem que ser com bico redondo, nada de bico fino ou quadrado, aquele que vai afinando. Porque quanto mais afinando for o sapato, o tênis, enfim, isso vai te alongar e aí vai dar a sensação de que você é mais alto. Por isso, a ideia são sapatos de bico redondo. E cano alto é uma boa opção, porque, né, é um detalhe a mais. E galera, qualquer acessório, tipo calça com bolso, casaco com bolso, acessórios como pochete, cinto, relógio, pulseira, qualquer coisa que você coloque no seu look vão ser detalhes e aí vai disfarçar, sabe, a sua altura. Quando a pessoa olhar pra você, ela tem outras coisas pra ela observar além da sua altura. Quinta e última dica é evitar calça cropped. Na verdade, evitar qualquer tipo de calça que deixe o seu tornozelo à mostra. Pode ser a calça cropped, a calça jogger. Com o caso, a calça jogger é só você não usar puxando o elástico pra deixar o seu tornozelo à mostra. Você deixa ela toda pra baixo. Por quê? Mostrar o seu tornozelo, você pode achar, ah, mas é um detalhe, é um corte que tá fazendo ali no meu look, então vai, né, disfarçar, enfim. Não, por quê? Deixar a mostra, tornozelo, pulso, isso alonga e dá a sensação de que é mais magro. O problema aqui não é parecer magro ou não, mas o lance é alongar. Então, deixar o tornozelo à mostra, isso vai dar a impressão de que você é mais alto. Um tipo de coisa que dá pra fazer é a calça jogger, você não puxar o elástico pra cima, você usar ela pra baixo. E tem uma dobra de calça que isso valoriza bastante, que é a dobra italiana. A dobra italiana, ela é uma dobra mais larga, mas você não deixa aparente o seu tornozelo. Então, essa parte da calça, né, mais clara, geralmente a parte de dentro da calça é mais clara, então essa parte vai cortar ali e não vai dar o problema de alongar, beleza? Então, se for fazer algum tipo de dobra, a dobra italiana é a mais aconselhável. Hoje em dia, não é uma dobra que tá tão em alta, mas dependendo do seu estilo, se você tem um estilo mais, sabe, criativo e tal, dá pra você usar de boa essa dobra italiana, é só você se perceber e ver se dá pra você usar a calça dobrada dessa maneira, beleza? Essas foram as cinco dicas aqui pra você que é alto. Me diz aqui nos comentários se você já usa alguma delas, se você vai passar a usar, me conta tudo aqui, beleza? Então é isso aí. Ah, e se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar outros caras que são altos, então pega e compartilha pra gente ajudar outras pessoas também e fazer esse canal aqui crescer cada vez mais. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!